Bem-vindos a Sobrevivência e Terapia. E hoje é dia de fazer biscoito de queijo parmesão. Um biscoito que eu aprendi fazendo um curso e eu vou passar para vocês. Então o que eu tenho aqui? 100 gramas de manteiga. É manteiga, tá pessoal? Temperatura ambiente. Com margarina eu nunca testei. As pessoas sempre me questionam se pode substituir. O sabor da manteiga é sempre melhor que o da margarina. 100 gramas sem sal. Um ovo, 30 gramas de creme de leite, 50 gramas de queijo parmesão ralado, 3 gramas de sal e aqui eu tenho 220 gramas de farinha de trigo. Não vai fermento, tá? Se alguém quiser acrescentar orégano ou algum outro tempero, também pode. Mas eu vou fazer só com o parmesão. Então a primeira coisa é bater os primeiros cinco ingredientes. Vou colocar o ovo, o creme de leite, a manteiga em temperatura ambiente. Vou misturar bem e acrescentar o queijo e o sal. Misturei os primeiros ingredientes e agora a gente vai colocando a farinha aos poucos. Até a massa soltar da mão. Aqui não tem mistério nenhum. Com a ponta dos dedos, porque é um biscoito amanteigado, eu vou juntando essa farinha. Massa pronta. Foi toda as 220 gramas de farinha. E olha que bonita que fica. Ela é macia, ela não gruda na mão, mas ela é bem macia. Então agora vamos abrir essa massa. Eu gosto, é uma dica que eu deixo, de sempre colocar um saquinho plástico, quando é essas massas pra abrir. Que aí a gente não estraga a superfície da massa. Delicadamente, com um rolo, a gente vai passando até abrir na espessura desejada. E olha só, pra você que sempre me pergunta, me questiona, esses cortadores, pessoal, a gente compra na internet. É muito em conta, é bem baratinho de comprar. Mas se você não tem esses cortadores, pode ser... Sabe aqueles plástico bolha? Você coloca o plástico em cima da massa, supondo que fosse esse. E com o rolo a gente passa em cima. Fica toda a marcação. Tem esses carimbos também, que a gente compra. É tudo muito em conta. E fica um acabamento bem legal. Então aqui não tem mistério. É só ir colocando o carimbinho e ir cortando. Bem fácil. E olha que lindo que fica. E como não tem fermento, ele vai assar e vai ficar conforme a gente está modelando. Então vou cortar todos. Já vou colocar na assadeira. Forno aquecido a 200 graus. Por uns 10 minutinhos, já vamos ter biscoito pronto. E agora sim, vamos levar pra assar. 200 graus, forno aquecido. E logo, logo eu mostro pra vocês. 10 minutos a 200 graus. Eu assei só com a parte de baixo ligada, tá pessoal? Tá pronto, tá assado. Vou retirar e mostro pra vocês do lá na bancada. E olha só, renderam 30 unidades. Olha que lindo. Bem assadinho, tá um cheirinho bom do queijo. Ele é super macio, pessoal. Olha, ele desmancha, ó. Chega a quebrar. Então depois de frio, guardam em uma lata ou em um pote devidamente fechado. Que ele tenha uma durabilidade de uns 20 dias. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês que nos acompanham. E até a próxima receita.